O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se e suplicou, Senhor, o meu criado está de cama. Lá em casa, paralisado, sofrendo demais. Ele respondeu, vou curá-lo. O centurião disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra e meu criado ficará curado. Pois eu mesmo, sendo subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens e se ordeno a um vai, ele vai, outro vem, ele vem. Se diga, meu escravo, faz isso, ele faz. Ao ver isso, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo, em verdade, em verdade, eu vos digo, em ninguém, em Israel, encontrei tanta fé, ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão ligar a mesa no Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se eu digo, vai, ele vai, vem, ele vem, percebe como o centurião se coloca numa atitude de profunda humildade e, ao mesmo tempo, de confiança. Por não se achar digno de que o Senhor tome atitudes de ir na casa dele, ao mesmo tempo, confiança. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma e tudo será feito. Tudo será feito. O principal aspecto deste texto é a grande fé de um gentil e, o segundo, a cura à distância. A fé de um homem pagão, chamado gentil por ser romano, opõe-se à incredulidade dos israelitas. Jesus, cura-se em ir à casa do servo. A cura à distância. Soma-se à cura pelo toque, tão presente em várias narrativas. Basta a palavra de Jesus, não é necessário o toque. Basta a fé, não é necessária a presença física. Percebe que tem tudo a ver conosco hoje, na nossa vida, na nossa realidade. Podemos não ter o toque físico de Jesus, mas na fé, você pode provar, você pode sentir, você pode se envolver. E se estamos na hora da misericórdia, por que não dizer, Senhor, eu não quero só sentir, eu quero provar. Eu quero ter essa presença tocando a minha vida, restaurando o meu viver, santificando meus sonhos, meus ideais, fortalecendo-me nesta caminhada para o Natal de Jesus. Senhor Deus, nos ajude. Senhor Deus, nos fortaleça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meu. abençoe-vos, Deus, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.